raiva do que cara, raiva do que cara, raiva do que, você tá com raiva do que, do que que você tá com raiva tá perdendo né, evidentemente vai tá com raiva mesmo, tá apanhando pra caralho, mas como não vai tá com raiva, só mastiga, só mastiga, olha como ele joga você só tem uma, é, é, conta aí, eu não pego três pedras não, rapaz, eu não pego três pedras não, eu não pego três pedras, eu não pego três pedras, conta aí, o jogo é